Ô, Márcia. Eu preciso ir. Se você esperar um pouquinho, só eu tenho que ir assinar o modo de serviço e posso lhe dar uma carona? Eu tô de carro. Bom, eu posso seguir o seu carro. Não posso? Elisa, venha pra cama. Vou dormir aqui. Você deixa de ser criança. Vem comigo. Você me mandou embora. É, porque você me ofendeu. Você só fez isso, fiá, porque você sabe muito bem que eu não tenho pra onde ir. Eu tô nas suas mãos. Você ainda não está nas minhas mãos. Eu gostaria que vocês tivessem. Eu não quero, eu não quero, fiá, pô. Para. Sente, sente, sente as minhas mãos. Sente, sente. Para com a gente, fiá. Vê o carinho, vê o carinho que eu posso fazer. Fui, fiá, para. Para. Para com a gente, fiá. Desculpe, eu acho que eu não vou poder te oferecer nada. Eu não tenho um bar aqui. Eu mesmo, eu só bebo vinho e acho que nem isso tem. Eu não quero nada, Márcia. Eu só quero te conhecer. Você me atrai muito. Não. Não, João, por favor. Você tem a sua mulher. Não, por favor. É, é, tá certo, tá certo. Eu tenho, eu tenho a minha vida, eu tenho, olha aqui, olha aqui, Márcia, não, não, não imagine que eu sou um aventureiro, que eu sou um conquistador barato, não é nada disso. Ah, eu não tô pensando nada. Não, eu sei disso, o que eu queria que ficasse bem claro pra você é que, bom, eu me aproximei assim de você, como eu já disse, porque você me atrai. É, quer dizer, esse é o jeito tímido, né? Esse, esse é o ar misterioso, é uma coisa que me fascina. Eu quero que você saiba que eu, eu nunca me aproximei assim de uma outra mulher. Eu não tô te julgando. Eu sei que você não tá julgando, mas, mas fique bem claro, olha, eu sou fiel, eu sou completamente fiel, eu sou absolutamente fiel à minha... Sua mulher. É. E você faz muito bem. Continue sendo fiel, João. Tá. Desculpe. Desculpe. Desculpe, eu... Eu acho melhor ir embora agora. Mas a gente... A gente pode se ver, pode conversar, podemos ser amigos, não? Amigos. É. Amigos. Tá, tá bom. Claro, claro. Tudo bem. Eu vou indo, tchau. Você não ficou chateado comigo? Não, Márcia. Não, 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 não pense isso de mim. Você tá coberta de razão. Tá certo? Eu tenho minha vida, eu tenho... Eu tenho minha mulher. Eu acho que você não pode se envolver comigo, não pode se envolver numa relação que tá fadada ao fracasso. Tá, tá tudo bem. Desculpe. Tchau. Tchau. João. A culpa é minha. Eu é que sou muito fechada, eu não dou espaço pra ninguém, tenho medo das coisas acontecerem. Você é ótimo. Você é maravilhoso. Eu é que tenho medo. Eu tenho medo de me atirar nas coisas, eu tenho medo da vida, eu tenho medo de me dar, eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de me atirar nas coisas, 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 eu Obrigado.